Se-se-se-sequência relampeadora. No comando, J-j-J-J-J-J-J-J-J-Jñor Pedra, J-J-Jñor Pedra, J-J-J-Jñor Pedra, o maestro do som. Radiola. FM Geração do Wister. FM Geração do Wister. Oh, 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 oh. I made you wanna come, dude. Into the reggae music Oh, straight from ya Straight from ya, down down So no bother, bother come test me If you think, say, oh, bother my breath I wanna hear what you got, hear what you got I lick you with your written only stuff Júnior Pedra, Júnior Pedra O tigre deve ter um bonidor Se-se-se-se-se-sequência relampeadora No comando Júnior Pedra, Júnior Pedra O maestro do som Oh, 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 oh So when you take it all There is no soul that can play Anything better that is Então, me faz aqui que tá Então, que você se senta Rádio, um dia, um dia Vem, tcha-galá, calaca Bum, bum, bum Bum, tcha-galá, calaca Bum, bum, bum Bum, tcha-galá, caca Bum, tcha-galá, caca Bum, tcha-galá, calaca Bum, bum, bum Se-se-sequência Relampeadora No comando Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra O maestro do som Júnior Pedra Júnior Pedra Oh, tigre de demunidor Rádio, FM, geração O rumo esmagador Seguência relampeadora No comando Júnior Pedra O maestro do som So when you take it all There is no song That can play Anything better than this So make me hear what you got So sing along, sing along Boom, chakalaka-laka Boom, boom, boom Boom, chakalaka-laka Boom, boom, boom Boom, chakalaka Boom, chakalaka-laka Boom, boom, boom Boom, chakalaka-laka Boom, boom, boom Bum-chacalaca-laca, bum-bum-bum Bum-chacalaca, bum-chacalaca Bum-chacalaca-laca-bum-bum